Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Brasil reduz nos últimos 10 anos em mais de 20% o número de mortes por tuberculose e o aparecimento de novos casos da doença. Os preços das mensalidades em cursos superiores financiados pelo FIES vão ser acompanhados de perto pelo governo federal. 120 campanhas de recall para trocar ou reparar produtos com defeito foram feitas no Brasil em 2014, um recorde nos últimos 13 anos. E ainda, Belém inaugura a primeira obra do PAC Cidades Históricas, a revitalização do mercado do peixe no Ver o Peso. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!